E inaugura no próximo sábado, dia 26 do 3, sábado de Aleluia, o Bar Budos. Um bar com uma temática diferente e a gente está aqui justamente com o Rodrigo, um dos proprietários do bar. Ele vai trazer um pouco de informações sobre o bar, como vai ser a inauguração. Rodrigo, pode falar um pouquinho sobre como é a temática do bar, o que ele vai trazer de diferente? Basicamente a gente está trabalhando com uma temática meio retrô, né? Como vocês podem ver, tem umas coisas antigas aí para a gente expor, para a galera ver. Tem muita coisa aqui que os jovens de hoje em dia não conhecem, não sabem o que é. A partir das 9 horas no sábado a gente já vai abrir o local para o pessoal estar conhecendo. Vamos ter a Banda Vila 21 como atração para o público curtir, com músicas também meio que da época. década de 70, 80 e 90. Um rockzinho de leve, MPB e por aí vai. Estamos aqui com o Lu Coelho que vai falar um pouquinho mais sobre a temática. De onde surgiu a ideia do Bar Budos? Bom, a ideia surgiu de ver vários bares em fotos e ter essa vontade de trazer brasileiro. A gente gosta muito de coisas antigas e de futebol também. A temática do bar é essa, futebol, música e cerveja. Três coisas que a gente gosta muito, então por que não ter um bar que traga isso para o público? Porque tem mais gente também que gosta disso e a gente decidiu através de uma conversa. A gente estava pensando em montar um bar já e aí a gente decidiu. Então vamos fazer retrô, a gente já tinha algumas coisas em casa, a gente comprou mais algumas coisas. E aí vamos trazer no próximo sábado, eu espero que a galera goste. E quem se solidarizou com a revista em quadrinho que deu origem ao balcão? Na verdade a revista a gente comprou, embaixo é Texa, aquele faroeste bem antigo, em cima HQ colorido, Liga da Justiça. Essa a gente comprou, mas teve muita gente que ajudou. Peças antigas, telefone, liquidificador antigo, TV antiga. Tem muita coisa legal aí. Barbudos, um nome diferente, interessante e que tem uma história para o fundo, né? Então estamos aqui com o Pedro Augusto, que vai falar um pouquinho mais sobre da onde surgiu o nome Barbudos. Então o nome Barbudos veio de uma conversa que nós estávamos sentados bebendo e um dos nossos entregantes sócio-proprietário também foi conhecer um show dos meus irmãos em Minas. E na volta ele falou assim, por que não deixar a barba crescer por longa data? E aí a gente, todo mundo combinou de deixar crescer. E aí nesse dia que nós estávamos bebendo, a gente falou assim, por que não Barbudos? Que é o duplo sentido, né? E daí que veio o nome Barbudos do bar. Reportagem de Maico Stefano e imagens de Oliver Iuri para o SBT.